Começamos a edição de hoje com informações da prisão do homem que matou uma vizinha a facadas porque ela reclamou do barulho do som alto na Grande São Paulo. O Abraão Ramos é quem traz os detalhes pra gente. Boa noite, Abraão. Olá, boa noite, Fernando. Boa noite a você e a todos que acompanham a USBT News na TV e também na internet. É isso mesmo, uma resposta rápida da polícia para essa ação covarde que acabou acontecendo em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A nossa equipe esteve no local e já já nós vamos lembrar como tudo aconteceu. Vale dizer que Geraldo Cordeiro da Silva, ele fugiu do local e só foi encontrado nesta terça-feira, a cerca de 70 quilômetros de distância do local do crime. Olha só, Fernando, ele estava na casa de um irmão e segundo a polícia, ele já se preparava para fugir. Ele confessou o crime. Ele vai responder por homicídio e também por tentativa de homicídio. Ainda com relação a este caso, Fernando, também é importante dizer que o corpo da enfermeira, Glória Licínio, de 53 anos, ele foi sepultado nesta terça-feira, sob forte comoção, é claro, dos amigos, familiares, vizinhos, pessoas que gostavam desta enfermeira de 53 anos. O sepultamento aconteceu em um cemitério na cidade de Taboão da Serra. Obviamente, todos extremamente abalados e o pedido dessas pessoas diante dessa ação criminosa é que, de fato, a justiça seja feita, justiça que nós acreditamos que já começou a ser feita com a prisão deste homem. Ele foi apresentado na delegacia, está investigando o caso e agora a expectativa, de fato, é que realmente justiça seja feita com relação a este crime. Com relação ao marido da enfermeira, o senhor José Licínio, ele tentou intervir na ação. Ele foi ferido, internado, mas já recebeu alta hospitalar. Agora a gente vai relembrar como tudo aconteceu. A nossa equipe esteve na cidade de Taboão da Serra, acompanhou um pouco dos procedimentos no local e o clima realmente de extrema comoção por parte de familiares, amigos e vizinhos. 10 horas da noite. A enfermeira Glória Licínio, de 53 anos, estava em casa. O imóvel é um imóvel de esquina e, com isso, um barzinho faz fundos com a casa dessa senhora. 10 horas da noite, o som desse barzinho estava muito, muito alto, de acordo com os vizinhos e estava incomodando a todos. A senhora Glória resolveu ir a este estabelecimento para conversar com os responsáveis e pedir para, pelo menos, diminuir o volume do som. Porém, ela chegou ao local com um aparelho celular e começou a fazer um vídeo para mostrar a situação naquele local. Foi neste momento que o namorado da proprietária do bar saiu do estabelecimento e começou a discutir com esta senhora. Não satisfeito, ele sacou uma faca e golpeou a enfermeira. Mesmo ferida, ela chegou a voltar para a casa da família, a poucos metros do local, e acabou caindo na garagem do imóvel. Policiais militares que estavam em uma companhia bem próxima do local foram à residência. Inclusive, um policial militar realizou massagem cardíaca, mas não conseguiu salvar a vida dessa senhora. Ela morreu ali mesmo, na garagem da casa da família. O esposo dela, ele tentou intervir na ação, na agressão deste homem que saiu do bar. Ele acabou ferido também, teve o pulmão perfurado, foi internado, mas, como eu já disse, ele já recebeu a alta hospitalar. Foi dessa forma, né, Fernando, que, infelizmente, esse crime covarde e cruel acabou acontecendo na Grande São Paulo. Abraão, pelo menos uma boa notícia, né, como você disse, que o marido recebeu alta. Se é que a gente pode considerar uma boa notícia em meio a toda essa tragédia. Ontem a gente trouxe a informação de que ele havia sido perfurado no pulmão, o que é muito grave, né, mas, felizmente, ele conseguiu resistir. Agora, esse assassino, esse que a gente está vendo aí, o autor desse crime e dessa tentativa também de homicídio, agora vai responder por esses dois crimes, inclusive com agravante, imagino eu, de motivo fútil, né, porque foi uma, a vizinha foi lá reclamar que o som estava alto, ele estava errado e ainda pratica um crime dessa natureza, completamente sem razão, completamente desmedida essa reação dele, né. Exatamente, nós vamos aguardar para ver qual vai ser, qual foi o entendimento da autoridade policial também com relação a essa questão do motivo fútil, mas não deixa de ser algo realmente inaceitável. Como nós conversamos ontem com uma vizinha, que inclusive essa vizinha até se prontificou a ir com a Glória lá no bar, mas por algum motivo ela acabou indo sozinha. O som, Fernando, estava muito alto e já passava das 10 da noite, já era um horário realmente de se manter o silêncio, muitas pessoas em casa querendo descansar e a casa da Glória era a casa, é a casa, na verdade, mais próxima deste barzinho. Então, consequentemente, o volume alto deste som a incomodou ainda mais. E, Abraão, você disse que conversou com vizinhos, também trouxe a informação de que o velório dela foi marcado por muita comoção e clamor por justiça. O que esses vizinhos falavam dessa vítima? Como era essa mulher no dia a dia, uma mulher casada? A gente viu imagens dela aí na igreja. Como era a vida dessa vítima? É isso mesmo. Ela morava ali no bairro há pelo menos 28 anos, de acordo com os vizinhos. Ela era enfermeira, uma pessoa muito prestativa, muito querida por todos ali na região. Além disso, ela era também voluntária em uma igreja evangélica. Inclusive, ela participou do culto na igreja no domingo, chegou a postar uma foto dessa participação dela no culto. E, infelizmente, na segunda-feira à noite, ela acabou perdendo a vida dessa forma. Uma pessoa muito querida e muito prestativa também. E sobre esse autor do crime, Abraão, ontem mesmo a gente também trouxe a informação dessa vizinha, né? Que já tinha... que disse que iria depois com a vítima, com a Glória, pra conversar com ele. A gente tem alguma outra reclamação? A polícia ainda tá investigando isso? O que é que já se sabe sobre ele? Isso, a polícia está apurando mais informações, porque, na verdade, este homem, ele é namorado da proprietária do bar, de acordo com a polícia. Proprietária que foi à delegacia, esteve na delegacia ainda, na noite de ontem, para prestar os devidos procedimentos, acerca, na verdade, para prestar os devidos depoimentos, acerca de como tudo aconteceu no interior deste bar. Ele era namorado desta mulher. Mas os vizinhos, as pessoas com quem nós conversamos na região, eles disseram que era comum essa questão do som alto ali naquele bar, e isso já vinha incomodando as pessoas há algum tempo. Porém, dessa vez, chegou ao limite e a senhora Glória acabou tomando essa decisão de ir ao estabelecimento para conversar. Algo que, nesses últimos tempos, Fernando, infelizmente, algo que seria comum, já não pode ser mais, não é verdade? Inclusive, até conversando com alguns policiais acerca desta ocorrência, os policiais até deram essa orientação. Eu vou repassar aqui, porque eu achei uma orientação importante. A pessoa não deve mais se indispor a esse tipo de situação. Se o som está incomodando, já está fora do horário, de um horário permitido para isso, a população deve entrar em contato com a polícia. Através do número 190, fazer a denúncia, a polícia, na medida do possível, uma equipe irá ao local para conversar com essa pessoa, e assim evitar qualquer tipo de constrangimento, ou até mesmo evitar situações como esta, que nós estamos mostrando, voltem a acontecer. É isso, Abraão, uma atitude mínima de convivência, de civilidade, que deveria ser uma coisa normal você ir ao seu vizinho, pedir para que ele abaixasse o som, terminou nessa tragédia. Muito obrigado pelas informações, Abraão. Abraão segue com a gente ao longo de toda a madrugada, trazendo notícias ao vivo das ruas de São Paulo, para você ligado no SBT News. Abraão segue com a gente ao longo de toda a madrugada, trazendo notícias ao vivo das ruas de São Paulo,